O que é o Osoxar? O Osoxar é um aparelho gerador de ozônio oferecido na área da ozonioterapia, que gera ozônio sem nenhum aditivo químico e garante a sanitização completa em ambientes residenciais e comerciais. Qual a função do Osoxar? Sua função é gerar e liberar uma quantidade específica de ozônio em ambiente com exposição humana, quantidade comprovada por laudo de emissividade, fazendo com que respiremos um ar purificado e benéfico para nossa saúde, mantendo o ambiente sanitizado, livre de vírus, bactérias, fungos, mofos e outros agentes nocivos à nossa saúde. Quais os benefícios de respirarmos o ozônio gerado pelo Osoxar? O ozônio é um gás natural composto de três átomos de oxigênio, seguro, livre de efeitos colaterais e com um poderoso efeito fungicida, bactericida, virucida, anti-inflamatório e analgésico. O ar purificado com ozônio elimina odores indesejáveis causados pelo fumo, fungos, bactérias, animais domésticos e outros. Esses agentes contaminantes são grandes responsáveis pelo desenvolvimento de problemas respiratórios. O ar purificado com ozônio previne e alivia doenças respiratórias como bronquites, reações asmáticas, renite aguda, sinusite, alergias e ainda fortalece o nosso sistema imunológico. É comprovado que o ozônio auxilia no tratamento de mais de 260 doenças. O que comprova a eficácia do Osoxar na eliminação de vírus? Temos laudo de comprovação científica emitido pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas e assinado pela doutora Clarice Wenz Arns, professora e pesquisadora da Unicamp, PhD em virologia e uma das maiores autoridades virologistas do país. Este laudo comprova que testes feitos em laboratório com o aparelho Osoxar ligado no ambiente elimina 99,9% dos vírus, inclusive o coronavírus. Como usar o gerador de ozônio Osoxar? O Osoxar é um aparelho portátil e muito prático. Pode ser usado em ambientes residenciais, comerciais, clínicas, consultórios e outros. O aparelho Osoxar ligado de 5 a 30 minutos gera ozônio suficiente para sanitizar 99,9% em um ambiente de até 40 metros quadrados, deixando o ar purificado, sanitizado e livre de vírus. Viva melhor! Viva Osox!